É o fúmulo, é o fúmulo, é o fúmulo, é o fúmulo! É o fúmulo, 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 é o fúmulo Vamos lá, vamos lá, vamos lá O processo de pópula, a primeira e nova O Orlando sempre sempre tem E tem um museu, o seu museu Só força e pra galera A primeira, a primeira e nova Vai viver, vai demais Vai, vai demais, vai demais E esse é o cinema Do lado de nós, é Vai viver O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Pimple, baby, I know you're strong Baby, baby, oh, please don't go I want you to stay Baby, 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 I know you're strong Baby, baby, oh, please don't go I want you to stay Yeah Darn, baby, 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 baby Oh, oh, baby, boy, baby, 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 baby Tchau.